Música Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Mundo Maior com o programa Espiritismo Sem Mistério. André, estávamos aqui já conversando, retomando o tema da semana passada. E já já você que está aí nos acompanhando, vocês vão assistir um vídeo e a gente vai fazer alguns comentários sobre ele. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco com você. Você que nos acompanha através do tablet, do celular, do seu computador ou até da sua TV parabólica. Você sabia que para levar toda essa mensagem do bem, para levar toda essa mensagem de transformação, é preciso que tenha toda uma estrutura em volta disso. A TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a Editora Mundo Maior e a Mundo Maior Filmes contam com o auxílio e o apoio incondicional do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova é o responsável por transformar todas essas mensagens em sementes que vão ser plantadas aí na sua casa, aí no seu coração e de todos aqueles que são atingidos por essa mensagem. E você pode fazer parte disso. Você pode se tornar um divulgador do Espiritismo, ficando sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ligar para 0800 12 18 38 ou acessar pelo site amigosdaboanova.com.br. E além de também transformar este planeta em um planeta de regeneração, você tem uma série de benefícios, como descontos em livros, em DVDs, em eventos, enfim, uma infinidade de coisas que você receberá se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Fique sócio e ajude a transformar este planeta. André, é importantíssimo que a gente faça essa divulgação, né, que a gente expanda esse trabalho. Júlio, os bandidos fazem propaganda do crime. Os que vendem droga dependem da propaganda para informarem onde é que é o ponto de droga. Os que têm programas de exploração de vícios precisam falar qual é a bebida que estão lançando, qual é o cigarro que estão lançando, e eles estão sempre interessados nisso. Por que que quando se vai fazer o bem, não se fala do bem? Isso é uma função de todas as pessoas que estão na Terra voltadas para ampliar essa possibilidade de uma melhoria da humanidade, não é? Então, eu acho que é fundamental. Que a gente tenha esse trabalho. É, e que as pessoas que estão assistindo possam ter vontade de participar de um esforço. Porque talvez elas não tenham recursos para montar uma TV, montar uma rádio. Mas o que elas podem cooperar, somados aos que os outros podem cooperar, ajuda a funcionar. Exatamente. A TV e a rádio, é isso aí. É assim que funciona, né? Isso mesmo. André, então vamos assistir aquele vídeo. Isso, nós falamos no bloco anterior de um vídeo que nós preparamos falando do porquê que precisou chegar nesta fase. Quando a gente estava inquieto, quando a mente estava querendo aprender, ah, então agora vamos fornecer aos homens, não como uma pregação, não como uma coisa de sacristia, de púlpito, não como uma teoria. Vamos fornecer a eles as condições para que o raciocínio possa descobrir. E é isso que nós vamos ver no primeiro vídeo que nós vamos apresentar agora. 31 de março de 1848, em Hadesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da igreja metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hadesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribar ou Allan Kardec. Onde está o herbário que está marchedando ao Rio de Janeiro? É verdade. O que foi? Onde está foi? Em 1954, que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes, encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo, disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes, que longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir as experiências que se realizavam em casa da Sra. Plane Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Por isso que nós dissemos que foi necessário esperar o tempo. Quando os homens queriam provas, quando eles não aceitavam mais verdades reveladas, quando eles queriam aprender pesquisando, o que é que o mundo espiritual então viu? Que chegou o momento de trazer o mundo invisível de volta ao coração das pessoas através do pensamento. E então surgiram os fenômenos físicos. Começaram nos Estados Unidos, migraram para a Europa. E em muitos lugares, como vocês viram neste vídeo, e vão ver no próximo bloco, logo no começo, isto era assunto de salão. Aqui na geral, olha, isso aqui era uma coisa que as pessoas, como se eu e o Júlio estivéssemos em um ambiente, e as pessoas paravam, se sentavam, ao invés de ficar dançando, e começavam a ver a mesa girar, ó, ó, a mesa começava a girar, ou começava a se mover, as pessoas faziam códigos a bater, a letra A significava uma batida, a letra B duas. Então, a mesa, eles faziam perguntas para a mesa, mas eram perguntas bastante, assim, triviais, da curiosidade humana, sem muita profundidade. Mas havia já alguém na Terra com a missão de pesquisar isto. Eu quero entender como funciona. Eu quero que as pessoas me deem essa oportunidade de ver e estudar por que que isso acontece. Eu não acredito que uma mesa, ela pensa, ela raciocina, ela não tem nervo, não tem músculos, não tem cérebro. E este foi o momento em que o fenômeno físico, uma coisa que não se podia negar, os olhos não teriam como dizer, isso não existe. Podem dizer, eu não sei, podem dizer, eu não entendo, mas não existe e não dá para dizer. E agora, no próximo bloco, a gente vai ver a segunda parte do vídeo que explica essa questão. Bom, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Para você que está aí nos acompanhando, quer participar do programa, você também pode mandar um e-mail para esm.tvmundomaior.com.br. Deixe a sua mensagem, participe conosco, mande o seu recado, que nós vamos ver aqui nos próximos blocos. Então, continue conosco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá. Tchau. Tchau.